Olha que maravilha de dia! Aqui nós estamos de pequenos tegossauros, muito bonito! Estou olhando ao redor aqui pra ver se eu consigo localizar alguns outros herbívoros pra gente meio que chegar pertinho, mas tá complicada a situação. Tá difícil. O bom é que, tipo, pelo menos não tem nenhum carnívoro, então a gente meio que tá safe. Por enquanto eu vou chegar ali naquele laguinho. Vambora correndo aqui. Tem umas cachoeiras aqui do nosso lado, perfeito. Vamos passar correndo, olhando em volta, tá suaveira. Beleza, aí ó, conseguimos chegar. Muito bom. Parece que vai ter uma tempestadezinha, ó. Tá caindo, parece que o quê? Cinza? O vulcão aqui perto? Não é possível. Chuvando meteoro agora. Vambora, tomar uma água agora. Tá ficando mais forte o vento. Eita, eita, Lelê. Eita, Lelê. Pera aí que eu acho que vai complicar a coisa. Vamos parar de beber e sair daqui. Vambora, vamos correr. Caraca, galera. Do nada começou a ficar escuro aqui, ó. Eita. Vou ficar embaixo das árvores e se abrigar. Meu Deus, todo poderoso. Estamos embaixo das árvores, protegidos. Muito bom. Vou até deitar agora. E ficar aqui um pouquinho. Aí, pronto, dormindo. Olha que belezura. Olha que bonitinho. Dormindo aqui, ó. Vou enterrando a cabeça embaixo da terra aqui, ó. Parece avestruz. Tem um Tiranossauro Rex ali, ó. Tá olhando pra frente. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu acho que agora tá na hora da gente ir embora. Já passou também a tempestade. Mas mesmo assim, tá perigoso aqui o local. Vamos sair correndo aqui pro outro lado. Deixar aquele Tiranossauro Rex lá paradão meio de boa. Tava contemplando ali, possivelmente, pensando no que vai atacar. Eis uma consumação ardentemente desejável morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. E agora a nossa deixa pra sair correndo. Vambora. Tô vendo uma carcacinha ali também, ó, da direita. Ih, rapaz. Perigoso. Perigoso. Encontrei aqui o irmão herbívoro. E aí, cara? Vou dar um grito pra ele. Como é que tá? Ih, rapaz. Você tá se afastando de mim. Não gostou. Virou a cara. Calma, eu sou herbívoro também. Fica tranquilo aqui, ó. Tomei aí. Amigo, cara. Amigo. Vou deitar do teu lado. Deitou também. Caraca. Olha que legal, galera. Estamos descansando aqui agora, eu e ele. Bem de boa. Ele tá dormindo aqui do lado. Vamos deixar ele dormindo. Vamos levantar agora. Deixar ele aí de boa. Com licença aí, brother. Tô saindo aqui. Pode ficar tranquilo, cara. Só vim te dar um oi mesmo. Isso. Fica aí de boa. Vambora. Seguir adiante. Deixar ele ali. Olhando ao redor, poderia ter um estego, né? Pra gente conversar um pouquinho melhor. Eu acho que eu tô vendo uma outra coisa ali, ó. O que é aquilo? Tem um dinossauro deitado? Eu acho que tem um dinossauro deitado. Vamos utilizar a sua velocidade pra chegar o mais rápido possível. Bora. Tá, é uma pedra. Caraca, fui enganado por uma pedra. Eu achei que... Ah, não. Mas ali tem um, ó. Olha na esquerda. Ah, é o outro herbívoro. Maravilha. E opa. Eu cansei. Ih, rapaz. Eu também tô com fome, mas... Não temeremos. Tem várias comidas aqui, ó. Essas plantinhas aqui, tudo comida. E a gente precisa tomar água. Água tem ali atrás. Mas antes, deixa eu comer um pouquinho aqui. Chegar aqui bem na manha. Será que dá pra comer isso aqui? Eu não sei, na verdade. Ai, caraca. Não dá pra comer, véi. Não dá pra comer. O cara ali tá se alimentando as plantinhas, pelo que parece. Tá andando de boa. Tá tranquilão. Opa, vamos dar meia volta aqui. Meia volta. Meia volta que a gente precisa tomar água. E ó o braquiosauro ali passando. Que bonito. Bonito. Pelo que eu tô vendo, é uma manada de braquiosauro. Pelo menos tem uns dois ou três ali. Ih, beleza. Vou tomar uma aguinha aqui. Aí, ó. Pronto. Tá subindo agora. Maravilha. Pelo menos desse mal a gente não sofre mais. Que é a sede. Tomar um pouquinho aqui. Já vou também procurar comida. Porque essa comida aí tá penando pra gente. Olha só a nossa vida. Sim, tá baixando cada vez mais. Estamos na beira da extinção aqui. A extinção porque não tem nenhum outro estegossauro, né? A gente não encontrou nenhum. Saí aqui agora. Ok, vamos seguindo reto. Deixa eu ver uma coisinha aqui como é que a gente tá. Oh, caraca. Estamos... Estamos bem de vida, ó. Dez. Já posso crescer até, ó. Pronto. Ah, muito bom. Aí. Vou colocar em dano pra gente ficar forte. Aí. Estamos maiores agora. Evoluímos. Pelo menos agora a gente tá com fome e com sede ali no talo. Não precisamos mais nos alimentar tanto. Mas isso não é possível. Já tinha uma reservinha aqui no meu estômago, né? Agora a gente procura comida e já era. A gente tá mais forte também. Então encarar outros perigos, nós podemos. Como eu sou bonito. Como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na terra. Os brachossauros estão passando ali. Eu achei que era uma manada, mas não. É só uma dupla. Então ali, ó. Bem tranquilões. E a gente também agora estamos mais vívidos. Só preciso procurar comida aqui e já era. Talvez essas plantinhas aqui, ó. Possam dar alimento pra gente. Eu espero que sim. Dá pra gente ficar por aqui, porque do outro lado lá tem tiranossaro rex. E eu não quero muito brincar com eles. Não agora. Ainda mais que eu tô ferido. Tá. Não tem comida pra cá. Ó os brachos gritando. Será que tem comida lá perto dos brachos? Pode ser que sim. Então vamos acelerar. Mas antes de acelerar, vamos deitar e recuperar um pouquinho. Pronto. Aí, ó. Agora sim. Deitando e descansando. Acabou de chegar mais ceratopsídeos. Vamos aqui. Tem um ali do outro lado. Tem outro aqui do meu lado também, que ele chegou agora. Outro indo embora. Beleza. Vamos continuar a nossa procura aqui em busca de alimento. Que é o que a gente precisa. Precisamos muito. Mas muito. Olha só. Sede e alimento. Caraca, a sobrevivência tá hard aqui. Vou ter que correr, mas infelizmente correr faz a gente cansar mais ainda. Pronto. Só queria chegar mais perto aqui da água. Vambora. Vamos tomar um pouquinho de água. E cadê o alimento? Eu preciso comer logo. Urgente. É que a água já tem aqui, então não é um grande problema. A gente precisa tomar água aqui. Vamos atravessar pro outro lado. Aí, pronto. E nadando aqui, ó. A gente tá cansando um pouquinho, mas não tem problema. Vamos atravessar. Rapidex. Eita. Tem que cuidar pra não ser levado pela correnteza. Pronto. Aí, consegui. Saindo aqui agora. Agora sim, podemos nos virar e tomar água. Pronto. Aí depois de sair, procurar comida. Comprar alimento. E aí, senhor titã colossal. Aonde eu posso localizar o alimento que eu tô precisando? A gente pode... O cara se virou pra mim bem na hora que eu falei. Onde é que a gente pode encontrar aqui alimento que eu estou precisando? Por favor. Diga-me aonde. Aonde? Eu tô com muita fome. Eu já tô aqui no desespero de fome. Não é nem... Ó, o cara tá comendo ali, ó. Será que ele tá procurando também? Olha só. Caraca. Eu quero que ele localize pra mim, que eu vou seguir ele e comer. Certo. Agora já está de noite. E lá tem um tiranossauro rex ali, ó. Olha só. Tá correndo ali pra tomar água. E, bom. Como vocês podem ver aqui, eu já estou meio que recarregado. Consegui somente encontrar uma plantinha. E olha só como é que a gente tá aqui, ó. Super mega poderoso. De repente a gente consegue... Eu bati aqui no microfone, desculpa. De repente a gente consegue combater esse tiranossauro rex. Só que ainda vai faltar um pouquinho pra gente crescer, ó. A gente tem 85 pontos pra 400. Então, eu não sei se eu espero ficar de dia até lá. Provavelmente eu já vou estar grandão. Ou eu já vou pra cima desse tiranossauro rex tentar afastá-lo. Eu tô exatamente no local onde a gente tava antes, no começo da aventura. E a gente foi expulso. Não expulso. Eu decidi sair por causa desses predadores. Mas eu voltei aqui pra reivindicar o território pra gente. Porque a gente é um herbívoro poderoso. E tomara que a gente consiga expulsar esse tiranossauro rex. É verdade. Olha lá o tiranossauro rex caçando outro tiranossauro rex. Já deu um grito ali. Tá vindo pra cá. Já tá vindo pra cá. Vamos levantar aqui, ó. Nossa, ele tá dando uma demordida. Já era. Vai deitar aquele lá. Nossa, esse tiranossauro rex é muito poderoso. Conseguiu deitar. Esse tiranossauro rex aí que eliminou os outros. Ele tá comendo ali, ó. Tomando água e comendo. Tem uma assauro ali ainda dentro. Não. Não, 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 não. Nossa. Nossa, eu não vi esse bicho, velho. Ele tava ali com o bicho. Não. Toma. Derrabada nele. Beleza, derrabada nele. Calma. Calma. Toma. Ó a rabada. Ó a rabada. Vamos dar fratura. Aí, ó. Vamos derrubar. Isso. Vem tiranossauro rex. Vem. Vem. Nossa. Toma. Caraca, velho. A gente acertou mais nele. Aí, toma. Acertei. Acertei? Pegou. Beleza. Calma, tô de costinha. Ó, tá vindo. Aí, acertei mais uma. Acertei mais uma. Beleza. Nossa, velho. Toma. 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 Se vira, se vira, se vira, se vira. Nossa. Caraca. Vai, vai, vai. Agora vai. Ah, velho. Ele não vai cair. Cai logo. Não. E derrotamos. E derrotamos ele também. Caraca, que batalha épica no final ao qual a gente conseguiu. Derrotar o Tyrannosaurus Rex. Mas, infelizmente, fomos eliminados no final. Numa batalha dura e longa. Mas, olha, pelo lado bom. Pelo menos, a gente eliminou os carnívoros. Ou o pior carnívoro que tinha ali, né? O mais perigoso. Para os outros herbívoros agora poderem chegar. E descansar. E desfrutar do ambiente. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o seu likezão. Até mais. E tchau. Fui. Foi épica. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto